Mais que uma empresa, a Petronet é uma família. E o seu sucesso não depende somente do quanto fatura, mas sim de todos que fazem parte desse grupo. A partir de hoje, você vai conhecer a história dos nossos guerreiros, aqueles que trabalham dia e noite para manter você conectado. E para iniciar com o pé direito, vamos conhecer a história do Jackson Adriano, o Chapadinha, um guerreiro que tem uma linda história de luta e perseverança. Então Jackson, quanto tempo já que você trabalha na Petronet? Eu acho que um ano e seis meses. Um ano e seis meses de empresa. Mas agora a gente quer saber como que era o Jackson antes de trabalhar aqui. Pô, eu era cliente. Comecei a fazer jogo. Na Petroberto. Na Petroberto. Aí depois apareceu o curso. De internet. Fui fazer esse curso e hoje sou funcionário. Interessante, tu estava falando a história desse curso. Como foi? No dia que tu chegou nesse curso. Teve um rapaz que pulou de cima da torre lenta. No Jair Cois. Aí ele falou que ia dar esse curso de internet. Para dar oportunidade. Para dar oportunidade aos jovens. Aí ele deu uma meta de 16 a 22 anos. Para fazer. Eu no tempo já tinha 24. Aí como já era colaborador. Fazer jogo. Falei com ele. Não, pode ir fazer. Procurei um zambi de seu aí. Que tem entre 16 e 22 anos. E venha fazer. Chamei vários aqui. Ninguém quis ir. Dizem que não tinha... Não prestava no curso de um dia. Eu não tenho problema não. Eu vou fazer. Aí fiz. Antes de um mês me ligaram. Fazer um atendimento. E daí fui fazendo aos poucos. E hoje já afastei tudo. Como foi o começo assim? Tu foi contratado, né? Começo. Como tu disse. Começou a fazer o quê? Só fazer atendimento. Alguns atendimentos. Depois fui fazendo a instalação. E hoje? Hoje já afastei um pouco. Então é interessante, né? Que enquanto a pessoa não quis uma vaga. Um curso de um dia. Que achava que não dava nada. Aí dos meses que eu chamei para ir fazer o curso. Quando com mais ou menos um mês que eu estava trabalhando. E meia para ir para o serviço. Que é assim, pessoal. Para o telespectador da TV, ele não conhece. Mas o Jackson é um rapaz muito querido aqui em Patos pelos clientes. Porque é sempre muito prestativo, né? A gente vê que o Jackson ama trabalhar. E ele não escolhe nem dia. E nem horário. Para resolver qualquer necessidade. É isso, Jackson? É isso aí. Então você não importa se é final de semana. Não importa não. Ou para mim é ver o cliente conectado. Agora, Jackson, o que a Petronet representa em tua vida? Seja bem sincero. Cara, para mim representa muita coisa. Através dela, graças a Deus, eu conquistando várias coisas. Não considero como uma empresa. Eu considero como uma família. Sempre alguém vem trabalhar aqui. Almoça aqui em casa. Já recebeu o grupo da Petra Solar também. Da Petra Solar, da Petronet. E agora a TV Galo. E a Petronet também, além de investir aqui em Patos, fez uma coisa interessante, né? Que tu é daqui de Patos e trabalha aqui. A Petronet fez questão de me contratar um cara daqui para ele realizar o trabalho nessa cidade. Eu acho que isso seria o mais importante para uma empresa de internet é ter um funcionário da cidade. E aqui você conhece quase todo mundo. E também foi a primeira a colocar um escritório aqui, né? A primeira a colocar um escritório e a primeira a colocar um funcionário da cidade. Deike Fernandes. Quem é Deike Fernandes? Para quem não conhece o que ele representa para o Jackson. Cara, eu acho que o cara é gente boa demais. É igualmente um pai para mim. Porque a gente vê que quando a gente diz que a Petronet é uma família, né? É como se todos os funcionários fossem irmãos. E o Deike é como se fosse um pai. Um pai para todo mundo. Pai que ajuda e corrige quando tem que corrigir. Mas também que incentiva, né? Tanto que foi ele que ministrou o curso para ti. Ele que viveu a oportunidade. E graças a Deus e a ele que você está aqui. O nome do senhor? José Francisco da Silva Santos. José Francisco. Gravando com o Jackson, o senhor veio aqui na casa dele fazer o quê? É, procurar ele para botar a internet. Procurar ele para colocar a internet. É isso. Então quando fala internet, Petronet aqui na cidade, o primeiro nome que o senhor já lembra. É. Já é o Jackson. Já é o Jackson. Com certeza. A gente já vai lá agora conhecer a casa do senhor. Ver como é que vai colocar a internet lá e vai dar certo. Se Deus quiser. Vai ser mais um cliente Petronet. Já vem procurar ele. Eu já coloquei a Petronet uma vez e gostei. Vou colocar de novo. Colocar de novo. Pronto. E vai colocar na fibra, não é isso? Na fibra. Se Deus quiser. Eu queria que você deixasse uma mensagem para ele, para os nossos clientes Petronet. Para os outros funcionários, que às vezes pode ter alguém que não sei, que reclama do trabalho. Seja porque ganha pouco, ou porque tem que andar muito, ou porque recebe muita ligação. Qual é o recado que tu dá para essas pessoas? Cara, o recado que eu sempre tenho comigo mesmo. Pede todas as oportunidades. Nem que sejam pequenas. Aproveite todas elas. Porque um dia ela vai decidir lá na frente. E quais são os planos para o futuro? Para trabalhar e conquistar mais coisas na vida. Hoje, se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade, eu não estaria aqui. Estamos aqui com a professora Gessenilda. Gessenilda, como é o atendimento do Jackson toda vez que a senhora precisa? Para mim é excelente. Toda vez que eu preciso dele, ele está pronto. Ele vem imediato. Quando às vezes ele diz que não pode, a senhora diz que pode não vir na hora. Mas ele liga. É, mas ele liga e diz que vem logo. E vem mesmo. Então a senhora é muito satisfeita com o trabalho dele aqui. Sou. Na Petronet. Ele é um ótimo funcionário. Vieram aqui uma vez, perguntaram se a senhora não queria trocar de internet. Foi, eu disse que não. Continuo com a Petronet. Continuo com a Petronet. Porque o Jackson é um excelente funcionário, é verdade. Pois olha aí, graças ao trabalho excelente. Então isso também é importante. A gente quer repassar com esse quadro, nossos guerreiros, que uma empresa não é formada só pelo patrão, não é formada só pelo cliente, é formada por todos. E tem outra coisa, ele não é estressado. Ele tem a maior educação do mundo para me atender. Às vezes eu fico estressada e ele nem liga, ele atende normalmente. Ele chega, dá bom dia, boa tarde, entra numa boa e vai embora. Ele não se estressa de jeito nenhum. Pronto, pois é de funcionários assim que a Petronet é feita. É de clientes como a senhora que tem orgulho de dizer, não, esse rapaz me atende bem. E nós agradecemos a cada um de vocês por fazer parte do grupo Petronet. E nós agradecemos a cada um de vocês por fazer parte do grupo Petronet.